Eu comecei lá embaixo, como professora do Mobral, quando eu cheguei aqui no Acre. E fui ensinar pessoas que não sabiam ler e escrever. A minha mãe não sabia, isso me doía muito. Mas não foi assim, cheguei aqui e não tinha o que fazer. Eu ganhava em São Paulo como sargento de PM R$ 2.800, o marido ganhava aqui R$ 280. A vida virou um estrupício, eu tinha que trabalhar. Comecei com o Mobral, depois me deram no ginásio, fui dar aula para o ginásio, depois eu fui ser assessora da Câmara do Quinarim, 9 anos, fui delegada de polícia, advogada do Banco do Estado, promotora há 15 anos, procuradora em 18, fui chefe do Ministério Público. Lá eu fiz três concursos para promotor em dois anos, concurso para funcionário que nunca mais teve nenhum. E lá, não sei se você se lembra, acho que o teu jornal mesmo dizia, eu levei o nome de Adama de Ferro, porque eu segurei esse Estado naquela época. Então, assim, eu sempre me dediquei muito e eu acredito que a resposta que eu posso dar para a nossa gente é agora no Senado, trabalhando e trazendo recursos para melhorar ainda mais a situação do nosso Acre, da nossa gente e do nosso povo. Mas eu não chego lá sozinha, eu não vou reinventar roda. Eu vou chegar lá se a população me aceitar, que eu chegue lá e continue fazendo esse trabalho. Eu acredito, sabe? Nós corremos esse Estado aqui em todos os municípios, como você disse, subindo em carroceria de caminhão, subindo naquele negócio de quem sai da rua fazendo carreata, balançando bandeira, mas esse é o jeito da Wanda. Sempre de abraçar o povo, fala que o Petecão é popular, né? Mas quem me conhece sabe que a Wanda também é do povão. Às vezes as pessoas me perguntam e se concluem, aonde está seu eleitorado? Eu digo, meu eleitorado está aí, eu estou no povão. Está no povão, não nas pessoas, na zona rural, na periferia. Esse é o meu eleitorado. E os amigos que me conhecem e sabem do trabalho que eu fiz. Olha, o Garavanda, com tanta atividade política, a noite você tem tempo para dormir e quando dorme chega a sonhar com o voto? Olha, sonhar com o voto não dá nem tempo. Porque eu chego em casa sempre 10 e 11 horas, aí a gente vai responder o zap que as pessoas mandam para a gente, vai até uma, duas da manhã. Está tão cansada que dorme, tem que levantar as seis horas da manhã para ir para o mundo de novo. Você ainda responde o zap das pessoas? Respondo, respondo o zap das pessoas. Converso com todo mundo. Eu tenho conversado assim, tenho feito o possível. Vou nas carreatas, vou nos encontros com a população, a nossa militância é bem grande, né? Marco reuniões. Olha, você tem uma ideia, eu fiz uma reunião sobre a noite de ontem, pasme, tinha mais de mil pessoas. Oh, Glória. A reunião era do Raimundinho da Saúde, tinha mais de mil pessoas. No mesmo dia, a gente foi para o Calafate, devia ter umas 250 pessoas, a gente consegue falar, Roberto, para mil, mil e quinhentas pessoas por dia. Que bom. E a gente não para, tem que correr. Esse dia que eu fiz aqui, eu já tinha ido antes, eu fui parar em Brasileia, fui na Dão Porquito, fui na Criáveis, visitei amigos em Brasileia e Pitaçolândia e voltei e fiz essas daqui. E o maridão não briga não por a mulher estar fora de casa o tempo todo? Não, eu chego em casa e lhe pergunto, você quer que eu leve a cama lá para onde você está? Se você quiser, eu leve. Não, eu tenho um pedacinho para ficar contigo em casa.